Olá, boa noite, voltamos agora com mais uma participação especial, essa vez o pessoal que realiza a Impacto Pesquisas, aqui o Prêmio Qualidade Total. Então hoje aqui com a gente o Jader e o Hugo. Boa noite, prazer ter vocês, depois já da entrega, né, agora um pouco mais calmo pra gente poder bater um papo aqui. Bom dia, boa noite a todos vocês que estão acompanhando o Prêmio Qualidade Total, parabéns a Portal Aldoni, a Merrius, que recebeu também o Prêmio Qualidade Total, o Prêmio Impacto. Pelo 17º ano consecutivo nós realizamos o Prêmio Qualidade Total. Ficamos aí quase 3 anos, né, afastado por causa da pandemia, mas estamos aí, graças a Deus, com mais um evento, um sucesso. O pessoal depositou toda essa credibilidade pra que a gente pudesse estar aqui mais uma vez. E o Hugo, né, que esteve aí visitando o comércio, convidando o pessoal pra estar junto com a gente, é esse sucesso que tá aí, né, Hugo? Com certeza, boa noite a todos, parabéns a todos os premiados da noite, a Portal Autônia, a agência Merrius, por mais esse trabalho de excelência. Pra mim é um motivo de alegria, Jader, não sei se você lembra, há 22 anos atrás, o Jader foi um cara que me incentivou a estar saindo aí pra... Que antigamente era só a pesquisa. E São Jorge do Patrocínio é a minha primeira cidade que eu saí pra fazer as visitas. Começou aqui em outono, aqui em São Jorge. Meu pai era vivo ainda, e o Jader me incentivou na época, e foi a primeira cidade que eu trabalhei na questão de visitas, né, então pra mim é uma honra, agradecer a Deus, a parceria que eu tenho com o Jader já há mais de 25 anos, né, e pra mim é uma alegria, mais um ano de sucesso, sempre com Deus à frente. Nós não conseguimos, não somos nada sem Deus, e sem as pessoas que acreditam no nosso trabalho. Então pra mim é uma honra estar aqui mais um ano. Com certeza. E é muito legal ver o trabalho, o trabalho do pessoal reconhecido aqui, né, a gratificação que as pessoas ficam de vir aqui e ver seus trabalhos reconhecidos pela população. E assim, hoje tá acontecendo aqui no evento à noite, mas isso aqui começa muito tempo lá atrás, né, a gente que começa com a primeira visita, né, praticamente 60 dias atrás. 60 dias. Sim. Não, ele tá falando da quando começou. Quando começa as pesquisas. 90 dias, né, Jader? 90 dias. A gente começou as pesquisas primeiro, depois vai pra apuração, até a preparação da pasta, pra saber quem são os homenageados, depois vem o Hugo, né, pra trazer essa responsabilidade pro pessoal pra que esteja junto com a gente aqui. Então é um trabalho árduo, mas gratificante, né. Depois que a gente vê tudo isso acontecendo e dando tudo certinho, aí pra gente é um alívio e também um prazer estar aqui em São Jorge do Patrocínio mais uma vez. Com certeza. É o décimo sétimo ano aqui em... Décimo sétimo ano. Sétimo ano. A primeira vez que nós fizemos deu cerca de 40 pessoas aqui dentro desse mesmo salão. E hoje a gente vê o salão cheio. É gratificante. Bom. Foram quantos prêmios entregues hoje, essa noite? Hoje foram 60 e... 75. 75? 75. 75. 75 prêmios, esse mesmo. Ah, que legal, bacana, hein. Show demais. É, o pessoal, vários comércios aí sendo reconhecidos, apesar de depois de muita luta, depois desses dois anos, né. Tem gente que acabou fechando as portas e o pessoal não, firme e forte, aguentou e... É, tivemos esse período aí de dois anos e meio de pandemia, abre comércio, fecha comércio e todo mundo se cuidando, usando máscara, perdemos amigos, familiares. Eu perdi um irmão nessa, durante a pandemia, mas é coisas da vida, né. A gente tá passando por tudo isso aí e graças a Deus nós estamos aqui, né, sempre buscando se aperfeiçoar naquilo que a gente faz e o pessoal também se capacitando pra que pudesse estar aqui junto com a gente. Então pra gente é bem bacana. Hoje tá sendo o creme do verão, vamos dizer assim, né. Depois de dois anos e meio, vim pra São Jorge e tá esse sucesso, mais uma vez aqui, com a realização do Prêmio Qualidade Total. Que bom, que bom. E é bom, assim, ver que o pessoal realmente abraça, né, eles veem esse reconhecimento como um mérito que eles devem levar e mostrar pros seus clientes, né, que o serviço que tá sendo feito tá sendo muito bem feito. Esse que é o mais bacana, né, o certificado que fica pras empresas e as pessoas que visitam o comércio, vê esse certificado, já sabe que a empresa é idônea, que tem responsabilidade. Então é bem bacana. Hoje o nome da Impacto é muito forte em toda a região, onde nós realizamos o Prêmio Qualidade Total. Só uma... voltando aqui no assunto do Hugo, quando ele começou, né, Hugo? O Hugo, ele... ele achava que ele não tinha essa capacidade pra vendedor. E eu sempre conversava com o Hugo, você tem que vender, cara. Você tem o perfil, você... você consegue. E tá aí hoje, ó, um puta vendedor, um cara que deu certo e... fazendo e acontecendo na Impacto. Ah, bacana. Eu gosto sempre de dizer, ô Josué, que a Impacto Pesquisas, ela tem um método de trabalho que é muito transparente. E nós da Impacto, a gente... somos todos cristãos. A gente tem um método de trabalho bem transparente. A Impacto Pesquisas, ela... ela visita as empresas que se destacam em cima de um trabalho que é feito, de questionários que são distribuídos no comércio. A gente visita o primeiro lugar. A Impacto, ela não premeia o segundo lugar. Ela não visita o segundo lugar. Tem pessoas que ainda insistem em bater em alguma... nessa tecla. Ah, se você não... o primeiro não vai, o segundo vai. Com a Impacto, não tem disso. Tanto que nós, o Jader, toda a equipe, mesmo que o empresário, ele não participe do trabalho que a gente oferece, nós deixamos o resultado. Então, não tem esse negócio... você que, às vezes, pensa que... a gente vai lá, ah, premei o primeiro, se o primeiro não quer, vamos no segundo. A Impacto Pesquisas, ela faz um trabalho transparente, sério. Nós não brincamos em serviço. Nós respeitamos o nosso cliente e nós temos amor pelo que fazemos. Então, se você, que se destacou em primeiro esse ano e não está aqui, o segundo também não está. E não vai estar. Nós fazemos um trabalho sério. O Jader já tem... já está nesse ramo já há 30 anos, praticamente. Eu, pouco menos. Mas a Impacto é uma empresa que tem credibilidade. E respeito por 45 municípios no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná. A credibilidade nossa, ela vem desse quesito, que a gente procura sempre priorizar o empresário, o profissional e fique em primeiro lugar mesmo. Não adianta... as pessoas mandam mensagem para mim no Facebook, no Instagram. Ah, eu queria tanto participar, eu queria conhecer o trabalho de vocês. E a resposta é sempre a mesma, primeiro você tem que alcançar o primeiro lugar naquilo que você faz. A hora que você chegar nesse nível, você pode participar com a gente. E a gente procura, como o Hugo falou, a gente procura sempre deixar as coisas bem transparentes. Porque a gente sempre deixa uma pastinha com o resultado da pesquisa para todos que nós visitamos. Que ficou em primeiro lugar, a gente visita e deixa uma pasta. E se ele não puder participar esse ano por algum problema financeiro, algum problema que ele está atravessando, sem problema. Nós não colocamos o segundo lugar, né? Alguns acham, alguns até falam, né Hugo, para a gente assim, não, você pode visitar o segundo, pode colocar o segundo lá que não tem problema, eu não vou achar ruim e tal. Mas isso aí, para nós não funciona, porque a credibilidade nossa é manter realmente as empresas que alcançaram o primeiro lugar. Aí, para nós, por isso que nós temos esse nome, né? Estamos aí no mercado há quase 30 anos, realizando o Prêmio Qualidade Total. Com certeza. É, passa a credibilidade tudo isso e passa essa confiança que todo mundo, todo ano, sabe que aquele prêmio, ele realmente é uma confiança da votação das pessoas, né? Que tiveram ali, passando suas opiniões nas enquetes, né? E esse trabalho das enquetes, como que funciona? São algumas listas que é passado, o pessoal passa assinando, como que funciona? Nós trabalhamos através de questionários, né? Tem 300 e poucas perguntas, lá tem todos os itens que existem em uma cidade grande e é sem indução. A pessoa realmente, ela tem que lembrar a empresa que mais agradou ela naquele quesito, né? É feito praticamente em cima do Topic of Mind, que é o nome mais lembrado que vem na mente da pessoa no momento que ele está respondendo o questionário. Então, às vezes a empresa, ela nem é, vamos dizer assim, a melhor da cidade, mas ela tem o melhor atendimento, ela tem o melhor serviço, ela tem o melhor produto. E isso é um atrativo para que daí as pessoas se lembram dela para estar colocando no nosso questionário. Aí após esse período, né? Que é feito a pesquisa, aí nós fazemos a apuração e é esse resultado que nós estamos vendo aqui hoje em São Jorge do Patrocínio. Mais uma vez. Bacana, bacana, bacana demais. Bem, agradeço mais uma vez dessa... Abrirem as portas para a gente poder estar fazendo a Meio News Podcast, essa edição especial aqui dentro de São Jorge. Maravilha, né? Sucesso, né? Foi muito bacana, agradecer a todo mundo que assistiu a gente até aqui e deixar abertos os microfones, as considerações finais, coisa e para poder liberar vocês aí, que a festa continua com o pessoal ali. Vamos curtir a festa ainda, quero mostrar esse trabalho nosso ainda no Facebook, no Instagram. Eu quero dizer assim, para você que está nos assistindo, o empresário, a empresária, o profissional liberal, que busquem cada vez mais o aperfeiçoamento daquilo que você faz. Nunca deixe de estar estudando, buscando coisas novas, né? Se qualifique também naquilo que você faz, tenha sempre a excelência no atendimento e busque sempre ter o melhor produto na sua empresa. E com certeza daí as empresas vão estar de olho em você, os clientes, e você vai crescer e pode estar junto com a gente. Com certeza. Eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, por mais um ano, né? Proporcionar a vida, por estar aqui em São Jorge fazendo esse trabalho. Agradecer a você que me recebeu no comércio de São Jorge Patrocínio, nas suas empresas, nos seus escritórios, às vezes até nas suas casas, né? E você que não esteve aqui esse ano, que você continue trabalhando da forma que você está trabalhando, para que o ano que vem você saia novamente em primeiro lugar e que o ano que vem você acredite no nosso trabalho e que esteja aqui recebendo o Prêmio Qualidade Total. E aqueles que estiveram aqui, que Deus abençoe a todos, meu muito obrigado. São Jorge sempre me recebe de braços abertos. Agradecer a parceria, a amizade que eu tenho com o Jader, já de longa data. Você, Josué, ótimo profissional, te conheço desde criancinha. Pois é. Teu pai que é diretor dessa empresa, né? O Nelson Lima. Toda a sua família. E até o ano que vem, São Jorge. Vamos curtir a festa. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Com certeza. Parabéns, Amé Hills Publicidade. Parabéns, Portal Autônia. Valeu. Ano que vem estamos de volta. Estamos de volta aqui. Pessoal, então a gente vai encerrando por aqui o nosso podcast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.